Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. Aproveite o IPI reduzido. E SIC Construção. Construindo ideias. E por falar em compras, o que tem levado muita gente às lojas é a preocupação com o que vão vestir nas festas de Natal e Ano Novo. Por isso, vamos atrás de algumas dicas para você esperar o Papai Noel chegar e também o Ano Novo que se aproxima. A noite de Natal normalmente é comemorada em família, mas independente disso, caprichar no visual é sempre bom. As mulheres podem optar por um vestido curto, discreto, ou uma calça jeans com um top mais elaborado. Com um escarpão, uma sandália esporte fino, bolsinhas de lado. Para os homens, uma camisa social com jeans e sapatênis são uma boa combinação. Outra opção, também com a calça jeans que todo mundo tem no guarda-roupa, é uma camisa polo. Melhor ainda, se forem em tons de vermelho, verde ou dourado, que são as cores típicas dessa noite. De preferência, eu vou usar uma camiseta polo no tom vermelho, com uma calça jeans básica. É o essencial para passar o Natal. A comemoração do Ano Novo também pede uma roupa especial. E nessa data, as cores são escolhidas pensando no significado e no que cada um espera para o novo ano. O rosa, por exemplo, é a cor do amor, o amarelo do dinheiro. Verde para quem busca harmonia e equilíbrio. As cores e tendências mudam todo o ano, mas o que ainda predomina no Réveillon é o branco. Porque o desejo de todos para o ano que se aproxima é de paz. É válido lembrar que elegância não significa exagero e nem gastar além da conta. É preciso apenas ficar atento aos detalhes para escolher os acessórios certos e ficar bem vestido. A tendência para o Réveillon é justamente economizar. E a gente pode aproveitar até mesmo peças que tem em casa, fazendo sobreposição. Podemos trabalhar também usando o modelo básico. O modelo básico de roupa com algum brilho por cima, alguma joia por cima também valoriza bastante a pessoa.